Atenção enfermeiros, enfermeiras, técnicos de enfermagem, profissionais da enfermagem. Vamos agora a Brasília falar com a nossa repórter Fernanda Martinelli que traz informações ao vivo sobre o andamento do projeto de lei que define o piso para essa categoria profissional. Boa tarde, Fernanda. Olá, João Neto. Boa tarde a você, boa tarde aos bancadistas. O projeto 2564 de 2020 está em tramitação no Senado da República de autoria do senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo e com a relatoria da senadora Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte a proposta institui um piso salarial nacional para os profissionais de enfermagem e também determina uma carga horária de 30 horas semanais para esses profissionais. Há uma grande preocupação de debater questões relacionadas aos profissionais de enfermagem principalmente porque eles estão na linha de frente do combate à Covid-19. Segundo a proposta, os salários para os enfermeiros ficará fixado em R$ 7.315. Já os técnicos de enfermagem passam a receber o valor de R$ 5.120. E os auxiliares de enfermagem e parteiras passam a receber R$ 3.657. Já existe uma consulta pública no site do Senado que conta com 450 mil votos favoráveis à aprovação desse projeto. A expectativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é de que todos os debates e a votação desse projeto aconteça ainda esse mês, já que ontem foi comemorado o Dia Internacional em homenagem aos profissionais de enfermagem em todo o mundo. Outros projetos que tratam sobre um suporte para esses profissionais estão sendo debatidos aqui no Congresso Nacional, principalmente para investimentos em equipamentos para priorizar o trabalho da categoria em todo o país. De Brasília, Fernanda Martinelli para o Bancada Piauí.